Bom dia, meus espectadores queridos! Mais um vídeo está começando aqui no Bunchakalaka. E hoje é dia de seleção. A única seleção dessa nova era do canal, mais bonito e muito melhor editado, foi a do Miami Heat de todos os tempos. Hoje eu vou seguir uma sugestão de vocês que me pediram para atualizar a seleção com os melhores africanos da história da NBA. Mas por que eu deveria atualizar? O vídeo original da seleção dos africanos foi lançado em março de 2017, seis anos e meio atrás. Nessa era de globalização da NBA, seis anos e meio fazem muita diferença. Então não é à toa que temos diversas novas caras não só entre os reservas, mas também entre os titulares da seleção do continente africano. Roda a vinheta. Aqui vem! Bunchakalaka! Hoje eu não vou pedir like e não vou pedir inscrição. Eu vou pedir sim para vocês assistirem a outros vídeos do Bunchakalaka. Já são algumas dezenas de vídeos, desde a volta triunfal no início de 2023, e eu conto com vocês para o canal continuar crescendo cada vez mais. A minha seleção dos africanos começa com um armador que a maioria nem sabe que é africano. Steve Nash é quem organiza as ações do meu Team Africa. Filho de pai inglês e mãe galesa, Nash nasceu em Johannesburgo, África do Sul, e posteriormente se naturalizou canadense. É bem confuso, mas ele atende aos meus critérios, pois nasceu na África. Nash é um dos grandes armadores da história da NBA e viveu seus melhores momentos com a camisa do Phoenix Suns, sendo o MVP duas vezes no meio dos anos 2000. Além de ser um armador cerebral, que liderou a Liga cinco vezes em assistências por jogo, Nash também foi um dos maiores arremessadores que a Liga já viu, encerrando a carreira com 43% nas bolas de três pontos e mais de 90% de aproveitamento nos lances livres. Quis o destino, porém, que Nash nunca fosse campeão da NBA. Dividindo a armação com Nash, eu vou dar uma leve improvisada com um ala que esporadicamente fazia essa função. Lu O Deng nasceu em Uau, na época Sudão, hoje Sudão do Sul, e posteriormente se naturalizou britânico. Os seus melhores momentos foram pelo Chicago Bulls, onde atuou por dez temporadas, sendo um All-Star em 2012 e 2013. Sim, Deng apareceu aqui no canal no vídeo dos piores contratos da off-season de 2016, mas isso é porque os Lakers quiseram pagar para ele uma fortuna muito além do seu auge. No auge, Deng era uma peça importante dos Bulls que tinham Derek Rose, Joaquim Noah e companhia. O primeiro ala do time é uma novidade em relação ao vídeo de 2017. Se lá ele era um estreante, que só tinha atuado 43 vezes antes do lançamento do vídeo, hoje o Camarones Pascal Siakam é uma estrela consolidada na NBA. Nas suas sete temporadas até agora na Liga, sempre jogando pelo Toronto Raptors, Seakam já foi campeão em 2019, duas vezes All-Star em 2020 e 2023 e liderou a Liga em minutos por jogo nas duas últimas temporadas. Ou seja, o cara é uma máquina. Na temporada passada, foram 24,2 pontos por jogo, sua melhor média na carreira. E ele ainda tem 28 anos, ou seja, dá para conquistar bastantes coisas ainda. O ala de força é também uma leve improvisação a fim de conseguir fazer caber todo o talento africano dentro do time titular. Estou falando do Camarones Joel Embiid, atual MVP da temporada regular. Lá no primeiro vídeo, ele ainda era um estreante, com apenas 31 jogos disputados na NBA, e ainda assim eu tinha colocado ele no banco de reservas. Obviamente, eu via o potencial do franchise player de Filadélfia. Seis temporadas depois, Embiid tem no currículo seis All-Star Games, cinco times All-NBA, três times de defesa, dois títulos de maior pontuador da temporada, além do já citado prêmio de MVP, é claro. Sim, está faltando o título, mas Embiid ainda tem um bom tempo para consegui-lo. Por fim, na posição de pivô, não poderia ser outro. Hakim The Dream Olajuwon. Nascido em Lagos, Nigéria, Olajuwon se mudou para os Estados Unidos no início dos anos 80 para jogar basquete pela Universidade de Houston. Daí pra frente é história. Escolhido na primeira posição no draft de 84 pelo time da mesma cidade, Olajuwon se tornou o maior jogador da franquia do Houston Rockets. Sob seu comando, os Rockets foram bicampeões em 94 e 95, com Hakim sendo o MVP das finais em ambas as ocasiões. Ele também é, até hoje, o único jogador MVP, jogador defensivo do ano e MVP das finais na mesma temporada. Com uma carreira recheada de títulos e prêmios individuais, Olajuwon é considerado por muitos um dos dez maiores jogadores da história da NBA. Aí está na tela o time africano titular de todos os tempos, com Steve Nash, Luol Deng, Pascal Siakam, Joel Embiid e Hakim Olajuwon. Somando cinco jogadores, são 30 All-Star Games e 26 All-NBA Teams. E contando... Tá bom ou quer mais? Vamos para os oito reservas africanos de todos os tempos. Na posição de point guard, o reserva é um atual campeão da Conferência Leste, Gabe Vincent. Filho de pai nigeriano e mãe americana, Vincent nasceu em Modesto, Califórnia. Contudo, é naturalizado e defende a seleção nigeriana nos torneios internacionais. Ele está indo para a sua quinta temporada na NBA, agora atuando pelo Los Angeles Lakers. Nos quatro primeiros anos, jogou em Miami, se destacando principalmente na última temporada, 22-23, quando foi titular do time nos playoffs e ajudou a levar o oitavo colocado Miami Heat até as finais da NBA. O shooting guard reserva é o também nigeriano Joshua Kogi, atualmente jogador do Phoenix Suns. O Kogi disputou suas quatro primeiras temporadas pelo Minnesota Timberwolves e, após o término do seu contrato, assinou com o time do Arizona. Alternando titularidade e reserva ao longo da última temporada, o Kogi deve ser peça importante no estrelado Phoenix Suns em 2023-24, com reais chances de ser o quinto titular do time, ao lado de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Na posição de small forward, temos um jogador que era titular no vídeo original de 2017, mas que perdeu a vaga devido à evolução de dois de seus pupilos. Já já o explico. Estou falando de Luke Mbamutei, camaronês da capital Yaoundé. Ele jogou 12 temporadas na NBA, sendo um importante role player em times como Bucks, Sixers, Clippers e Rockets. E que papo era aquele dos pupilos? Bom, dono de academias de basquete em seu país natal, Mbamutei esteve envolvido diretamente nas descobertas de Pascal Siakam e de Joel Embiid. Valeu a pena perder essa titularidade. Mais um de origem nigeriana, agora o ala Al-Farouk Aminu. Filho de pai nigeriano e mãe americana, Aminu nasceu na cidade de Atlanta, Georgia. Porém, sempre defendeu a seleção nigeriana, inclusive disputando os Jogos Olímpicos de 2012. Na NBA, Aminu atuou por cinco times diferentes em 11 temporadas. Seu melhor desempenho foi em 2015-16, quando foi titular nos 82 Jogos do Portland Trail Blazers, com média superior a 10 pontos por jogo. A grande maioria dos africanos que chegam à NBA são jogadores bem altos. Então, os últimos quatro do elenco serão pivôs ou alas pivôs. Começando com Serge Ibaka. Apesar de defender a Espanha nos torneios FIBA, Ibaka nasceu em Brazzaville, na República do Congo, país que, por sua vez, ele defendeu nas categorias de base. Aliás, tem um documentário muito bom da ESPN chamado Son of the Congo. Vão atrás. O congolês já atuou por 14 temporadas na NBA e foi campeão com o Toronto Raptors em 2019, junto com o Seattle, que também está aqui no vídeo. Liderou a liga duas vezes em tocos por jogo e também ficou três vezes no primeiro time de defesa. O antepenúltimo da minha seleção é o pivô Bismarck Biombo, nascido em Lubumbashi, na República Democrática do Congo. Já são 12 temporadas na NBA, incluindo Charlotte Hornets, Toronto Raptors, Orlando Magic e Phoenix Suns. Sétima escolha no draft de 2011, Biombo se consolidou como um bom role player na NBA, sendo sempre um líder nos times em que passou. Inclusive, atualmente, ele é um dos vice-presidentes da NBA, que é a Associação dos Jogadores da NBA. Agora, chegou a vez de Dikembe Mutombo, um polondo mukamba janjak wa Mutombo, ou simplesmente Dikembe Mutombo. Nascido em Kinshasa, capital da hoje República Democrática do Congo, Mutombo estreou tarde na NBA. Ele já tinha 25 anos completos. Mas isso não impediu que ele tivesse uma carreira vencedora. Oito vezes um All-Star, quatro vezes jogador defensivo do ano, um recorde até hoje, três times All-NBA, duas lideranças em rebotes, três em tocos e o Hall da Fama do basquete. Tem um vídeo aqui no canal falando unicamente sobre a carreira dele. Não vai perder, hein? No, 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 no. Para finalizar, sete pés e sete polegadas de altura, Manute Ball. O gigante nasceu na cidade de Turalei, que hoje fica no Sudão do Sul. Ball é considerado um dos maiores especialistas em tocos na história da NBA, tendo liderado a liga com cinco tocos por jogo na sua temporada de estreante. Detalhe, jogando apenas 26 minutos de média por partida. Foram dez temporadas na NBA, jogando por quatro times diferentes, e um total de dois mil e oitenta e seis tocos em temporada regular. E se vocês estiverem se perguntando, sim, ele é o pai do Ball Ball atualmente no Phoenix Suns. Então essa é a minha seleção atualizada dos melhores africanos da história da NBA. Muito obrigado a todos que assistiram a mais esse vídeo aqui no canal. E até o próximo sábado, onze da manhã. Tchau! Tchau!